A gente avança nesse assunto porque o estudo que foi divulgado ontem também trouxe informações sobre a transparência em municípios de sete estados realizada por meio de uma parceria com entidades locais. No Paraná foram avaliadas 21 cidades que fazem parte da 17ª Regional de Saúde na região de Londrina. O Movimento Popular Anticorrupção por Amor à Londrina, parceiro da Transparência Internacional Brasil, foi a entidade responsável pela análise das informações referentes às 21 cidades que compõem a 17ª Regional de Saúde. O trabalho contou com a metodologia da TI Brasil e mostrou que os municípios ainda fornecem informações insuficientes para a população. A maior parte das prefeituras apresentou um nível ruim na avaliação. Sete cidades se enquadram no nível regular e apenas um município teve melhor pontuação e está no topo do ranking avaliado como bom. Londrina atingiu 74,2 pontos, chegando ao nível bom. Já aquelas que ficaram com uma pontuação regular foram Ibiporã, Sertanópolis, Açaí, Alvorada do Sul, Cafeara e 1º de Maio. Os municípios que tiveram pontuação ruim foram Rolândia, Cambé, Lupionópolis, Jataizinho, Prado Ferreira, Miracelva, Florestópolis, Pitangueiras, Tamarana, Guaraci, Jaguapitã, Centenário do Sul e Porecatu. A Albert Pereira, que é o representante do Movimento Popular Anticorrupção por Amor à Londrina, comentou esse resultado obtido pelas cidades, então, da 17ª Regional de Saúde. Na ótica da transparência, pela ótica do cidadão, os municípios têm muito a evoluir. O que foi demonstrado, que tem muito a evoluir, os números estão demonstrando isso, né, e para que se tenha transparência na governança pública na região, né, e ganha, chegamos aos números de 1 milhão de habitantes na 17ª, né, nesses 21 municípios. Então, 1 milhão de habitantes, uma região muito rica, uma economia forte, e você verifica alguns serviços, né, alguns serviços e algumas questões, deixando muito a desejar na ótica do cidadão, né. Vinícius Reis, que é pesquisador da transparência internacional no Brasil, ressalta que o resultado apresentado na 17ª Regional de Saúde contrasta com o desempenho alcançado pelo Estado do Paraná. A gente teve, no caso dos municípios do Paraná, a gente teve só Londrina se destacando ali com um nível bom de transparência, fez 74,2 pontos, a gente teve 7 municípios com um nível regular de transparência, o que significa que eles pontuaram abaixo de 60, e nós tivemos 13 municípios com um nível ruim, então abaixo de 40 pontos, mais acima de 20 pontos. Então, pensando ali numa sala de 0 a 100, a gente tem ainda uma situação muito crítica dos municípios. Isso é interessante porque também mostra uma certa disparidade entre o Estado do Paraná, que teve um desempenho muito bom, com o terceiro lugar nacional, atingindo e alcançando 29 pontos, e a gente tem municípios ainda com dificuldade de alcançar níveis parecidos de transparência e também de governar. As organizações que firmaram parceria com a Transparência Internacional receberam treinamento para poderem aplicar uma metodologia da pesquisa adaptada a pequenos e médios municípios em um exercício inédito de controle social do poder público local. Falando lá do ranking estadual, o Paraná ficou em terceiro lugar nacional aí, a gente pode até comemorar esse resultado, que bom que o nosso Estado está entre os três melhores do país, mas também vale reforçar, se tem pontos para melhorar, por que não buscá-los? Eu achei interessante dois aspectos que foram colocados ali nesse estudo, a questão de acompanhar obras por fotos, a gente sabe que fotos de satélite, também a própria questão do fiscal, da Prefeitura, do Estado, tirar uma foto da obra e colocar no site para que o cidadão possa acompanhar, isso seria muito legal e já é uma iniciativa que existe em diferentes estados do Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul, aqui entre os estados do sul do país e também a questão da agenda do governador. Alguns estados divulgam quase com um mês de antecedência, enquanto a gente não tem nem essa agenda publicada. Nos municípios pequenos, a gente trouxe o exemplo aqui da Regional de Saúde de Londrina, que 21 cidades foram analisadas, sabemos da deficiência dos portais da transparência, principalmente nas cidades pequenas, é preciso avançar, é preciso fiscalizar, porque a informação precisa estar pública e também acessível, não basta estar na internet, tem que estar fácil para a população encontrar. Olha, transparência não é favor, transparência não é boa vontade do administrador, do gestor. Eu fico muito feliz que o Paraná se destaque como um dos melhores, e é importante que ele se mantenha nessa trajetória, que ele se torne cada vez mais transparente. E sabe por que transparência não é uma obrigação, não é um favor do agente público? Porque, na verdade, quem paga a conta, e todo mundo está cansado de me ouvir aqui, quem paga a conta sou eu, é você, ouvinte. Porque o Estado só se mantém com os impostos. Então, quem paga a conta deveria ter a condição de saber o que está sendo feito com esse dinheiro, deveria saber o que está acontecendo naquela obra que é feita com o seu dinheiro, deveria conhecer qual é a rotina ali do gestor, do administrador, não só do governador. É importante que outros agentes públicos divulguem, sim, as suas agendas, para que a gente consiga saber, opa, o que está sendo feito com o nosso dinheiro. Então, essas iniciativas aqui, de ampliar a transparência, de dar visibilidade ao que tem sido feito, é fundamental. Porque, Bia, se não fosse os instrumentos de transparência, lei de acesso à informação, outras formas de investigação, inclusive jornalística, muitos dos escândalos que a gente conseguiu descobrir, conseguiu acompanhar, não teriam vindo a público. Querem pegar um outro exemplo sobre transparência e visibilidade do gasto de dinheiro público? Foi quando aqui a Jovem Pan fez aquela campanha pelos adesivos nos carros dos vereadores. Esse é um instrumento de transparência. Você consegue saber que aquele veículo que está sendo utilizado é um veículo público, combustível pago, aqui, pelo poder público. Então, esse é o tipo de medida que a gente tem que incentivar sempre. E a desculpa que alguns pequenos municípios dão, Bia, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tecnologia. Amigo, é até a página 2. Existem uma série de instrumentos, inclusive o governo federal disponibiliza, Bia, tecnologia livre, ali, que eles poderiam usar sem custo algum, para justamente colocar e tornar mais eficientes os portais da transparência. Mas, olha, o que eu conheço de portal de transparência que mais enrola e engana, olha, não está no gibi. É impressionante. Eles fazem o máximo possível para dificultar a vida do cidadão. É isso. A gente também fez uma reportagem, uma série de reportagens especiais, detalhando os portais da transparência e teve até recomendações de pessoas ligadas ao observatório social, sugestões de que o Brasil adotasse, então, uma legislação para que fosse feito um padrão de portal da transparência para cidades pequenas. O Tribunal de Contas poderia implementar esse tipo de ação para facilitar o acesso e terminar, de uma vez por todas, com essa desculpa das pequenas cidades de que não conseguem implementar sistemas mais sofisticados por falta de recurso. A lei tem que ser cumprida e a lei da transparência é muito importante. Por isso, você que nos ouve de uma cidade grande ou de uma cidade menor, cobre a prefeitura da sua cidade. Acesse o site da prefeitura e vá até a aba de transparência. Faz esse exercício. Se você sentir alguma dificuldade de acessar as informações, cobre do Executivo, cobre da Câmara de Vereadores, onde a informação está escondida porque alguma coisa está errada.